Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aí para mais um invasão de vingança que apareceu a base aqui para mim, Mohamed Antes de começar o vídeo aí, já se inscreva, deixe seu like aí para fortalecer o canal Se está chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva e marque as notificações Então é o seguinte, eu vou entrar nessa base já dirigindo, tá galera? Eu espero, eu nem vi como é que é essa base aqui, tá? Estou indo junto com vocês aí para ver o que a gente encontra aí, já que eu deixei itens para duplicar Eu coloquei pouquinhas machadinhas, tá galera? Porque, mano, vamos lá, vamos lá ver o que a gente vai encontrar nessa base aqui, tá? Isso vai dar sorte aí de duplicar todos os itens Beleza galera, chegamos aqui na base, acabou de sair já... Nossa mano, base aberta, base aberta Vamos dar uma rodeada aqui E é o seguinte, tá galera? Acabou de sair aí a sexta temporada, atualização aí de last day Eu ainda nem atualizei, tá? Porque na hora que eu entrei na base, apareceu essa vingança aqui, tá? Então eu decidi fazer a vingança aqui antes É, mano, eu vou deixar a moto para lá Eu vou explodir bem ali naquele canto Já tem um item ali que eu vou estar craftando depois Acho de bola É, vou trazer outros jogos aí também para o canal, tá galera? Eu vou deixar a moto por aqui Depois eu olho lá na caminhonete Vamos fazer o seguinte Olha, logo de paredes aqui de... De level 4, né? Que é... Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou explodir aqui, mano Vou explodir aqui Beleza, eu vim com itens aí bem fracos Será que 22 já vai vir zumbi? Então o negócio é o seguinte Caramba, eu tô com essa roupa fraca aqui Deixa eu eliminar logo esse zumbi inchado Vai lá, Agatha, morde eles Não tem pena deles não Porque ele não tem pena da gente, tá? Então já mata ele também Me ajuda aí, me ajuda aí Zumbi inchado Vou gastar esse facão aqui Depois eu vou com a katana Ó, já abri os baús aqui Beleza, galera? Então É o seguinte Eu não trouxe C4 Mas pelo que eu... Vamos ver aqui Olha lá, show de bola Já tem duas pistolinhas Legal Nossa, AK-47 Beleza Show de bola Ah, mano Vou pegar esses itens tudo aqui Beleza Vamos lá Quebrar todos esses baús aqui E galera Pelo que eu pude analisar Eu não entrei nessa base pra estudar nem nada Tá? Mas só que eu já meio que conheço essa base Naquele outro canto ali Opa Não vai ter nada, tá galera? Oxe, já viu os mais zumbi? Então vamos fazer a eliminação Ali vai ser só a garagem, tá? Então não compensa abrir aquele canto ali Opa Tô dando uns tapas nervosos aqui Beleza? Vem cá Opa Agora tá vindo outro Essa roupa é bem fraquinha Tá? Ainda tô meio gripado, tá galera? Espero que não esteja atrapalhando aí muito bem a voz, tá? Beleza Ó, salve aí pro do sniper Tá? Ele falou que tá jogando aí outro jogo aí Tá meio fraco aí no last day Então, ó lá Suave Já duplicou isso aqui Minhas pateleiras Show de bola Vou pegar já esses itens aqui Vou colocar alguns na moto É... Mano, já duplicou Tá show de bola Cadê? Minhas minas também duplicaram Mais armas Que é muito bom Massa de serra E é o seguinte Deixa eu ver Eu não abri esse baú aqui Ah lá Show de bola Minhas carteiras roxas Eu acho que não duplicou minhas carteiras roxas, hein? Meu lança-granadas Também não desta vez Deixa eu colocar os itens aqui na moto E eu vou voltar na base depois Pra ver os itens que duplicaram Deixa eu dar uma olhada Eu sei que essa força aqui duplicou Duplicou Muito legal então Show de bola Opa Vem pra cá Acho que não vai ser necessário Eu morrer aqui Nesta invasão Beleza? Deixa eu ver aqui Eu peguei já todos os itens Pô, tem mais um baú aqui, tá? Tem mais um baú Então, mano Deixa eu ver Tomara que não venha a zumbi Porque eu já tô já sem Ah lá Minha VSS duplicou Ah Os itens estão aqui Tá Show de bola então Beleza Deixa eu ver Vamos pegar esse aqui Esse aqui Minhas carteiras É óbvio Ahn Eu acho que eu vou morrer Nessa invasão E vou levar tudo É, mano Eu vou levar tudo Vou dar uma olhada aqui Opa Não quero esses baratos aqui não É o seguinte Eu vou levar meus itens Tudo pra base De novo Deixa eu só ver Como é que eu vou fazer Pra morrer aqui Se tem algum espinho Ahn Deixa eu dar uma olhada Na caminhonete também Não tem nada E esta base aqui Não tem espinho Tá galera Ó Tem um gerador aqui Não dá pra fazer É Quer dizer Ele ainda tá montando É Eu tô com a minha fome também É Não vai dar pra morrer Aqui nessa invasão Não vai demorar muito Pra poder tá morrendo de fome A não ser se eu Fizer barulho aqui Mas também Eu não quero gastar Armas Para isso É Então é isso Deixa eu dar uma olhada pra cá Aqui já Já coloquei todos os itens Necessários Tá Já duplicou tudo Deixa eu colocar essas coisas aqui Porque nesse caso Vinha alguma coisa Que faça aí Deixa eu colocar mais Itens pra cá Vou colocar essa arma Beleza Vou colocar essas coisas aqui E vou fazer a mudança agora Tá Deixa eu Pegar os itens aqui Aqui não vai ter nada Tem só essas molas Aqui Mas eu acho que não vou levar Que eu tô com muita na base Essa aqui Já tem essa pintura Tem 20 câmeras ali Vamos fazer a separação Aqui agora Desses itens Tá Eu tenho o baú aqui Neste baú Tá minhas carteiras Beleza É Vou deixar Feijões Eu já deixei Mano Circuito Eu vou Vamos ver os itens aí Que eu posso estar deixando pra trás É Esse aqui eu não vou querer Esse aqui também não É Poxa Um desse Mano Ó Meu lança granadas Você é doido Deixar meu lança pra trás É Deixa eu já comer esse tudo Beleza Comeu Tem uma tinta branca Galera Uma tinta branca Eu tô cheio de tinta branca Eu não vou levar uma tinta branca Mano Tô cheio de cola também Então eu vou fazer a troca Beleza Mano É difícil Mano É difícil É difícil Eu tô com um monte Deste Mano Filtro de ar É importante É muito importante Tá galera Eu vou levar esse No lugar da pilha Já que eu tenho muita Esse aqui 20 desses fios de cobre Aqui também é importante Vou levar esse aqui No lugar desse Que eu gosto de colocar Lá pra isca Tá galera Aqui Deixa eu colocar Caramba Parafuso É por aqui Aqui a gente Não tem Intens assim tão necessários Aquela A calha Ela tá gasta Beleza Vamos fazer aqui É E é isso Tá Vou levar esses itens Aqui O restante eu vou deixar pra trás O restante eu vou deixar pra trás Beleza Então é isso Esses 20 parafusos Eu tô querendo trocar Esses 20 parafusos Mas não tem mais nada Aqui pra gente tá trocando Então eu vou lá na base Vou lá na base Já Já era Já era Mano Deixa eu dar uma última conferida aí Vou dar uma última conferida Porque Mano Esse item aqui Ele é mais difícil Do que as molas Tá Então é isso Então é isso Duas pilhas No lugar de 20 parafusos Eu acho que Mano Eu tô cheio de pilha E parafuso também é lixo Então é isso Fechou Vou comer mais um pouco aqui Dar uma última olhada aí nos baús Porque Mano Desde quando eu deixei uma caseirada pra trás Eu Eu fico meio Cismado Então é isso A base aí do Muhammad Muito legal mesmo Então vamos lá Peraí Deixa eu Eu vou acelerar aqui Que eu vou tirar um print aqui Pra mostrar pro pessoal no grupo Cortando aí Tá Aí para lembrar Tá Essa parte Aqui são só bancadas Então se eu já enchi meu inventário Eu não vou nem abrir aquelas bancadas Ali Então vamos lá Nossa base Que eu tô louco pra atualizar o jogo aí Beleza Então deixa eu ver se é o ferro velho Não Para de descanso Vou voltar lá pra base 39 dias Eu não limpei dados Nem nada Tá Então vamos voltar lá na base A base já vai sumir E eu vou mostrar os itens pra vocês Que duplicaram Beleza Estamos aqui na base Deixa eu já pegar os itens aqui na moda Que duplicaram Pra mostrar lá pra vocês Tá E se vocês assistiram Até aqui Tá galera Deixa aí um comentário No vídeo Para o YouTube entender Beleza Que você tá gostando Do conteúdo do canal E visitem os canais parceiros Tá Vai lá Deixa o comentário Vim pelo Dark Tutorial Tá o link aí na descrição Caramba Ah os itens eu coloquei Deixa eu jogar tudo aqui Vou pegar os itens aí Que coloquei pra duplicar Tá Vai lá no canal deles E comenta Salve Vim pelo Bullet Tamo junto Então foram esses itens Nossa Muito legal Eu já fiz uma pequena reforma Aqui Esses balzinhos Eu deixei aqui fora mesmo Então foram esses os itens aí Que duplicaram Minha carteira roxa Deve dessa vez Não duplicou Minhas partilheiras Sempre duplicam É Eu já tô quase com todas Na base Minha VSS não duplicou não Nem meu lança granadas Desta vez não duplicou Mas de restante Duplicou Show de bola Show de bola Minha bateria também Não duplicou Tá galera Então foram esses os itens aí Aqui Pô A minha VSS duplicou sim Deixa eu ver Deixa isso aqui pra cá Minha VSS duplicou sim Deixa eu colocar ela pra cá Os itens que não duplicaram Eu deixo aqui em cima Esses foram os itens De cima que não duplicaram E os de baixo Foram os que duplicaram Tá galera Então Sorte aí A VSS duplicou Meu lança granadas Não duplicou Caramba Que triste hein Mas tudo bem Vou até dar uma olhadinha Aqui pra ver se ele não ficou Aqui Cadê Meu tem que atv Depois vou lá Dar uma faça Armada Deixa eu ver se eu não deixei ele aqui Não 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 Se não ele aparecia aqui em cima Não ficou Beleza então Tá galera Então comentem aí o que vocês acharam Deixem seu like no vídeo Se inscrevam aí Eu te espero no próximo Falou